Tão com fome hoje, senhoras e senhores? Pois é, eu também tô. Sabe o que eu vou comer? O rabo desse último chefe aqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Crash Nitro Kart, completo, totalmente por complexão. E é um jogo complexo, inclusive, tá? Bom, seguinte, senhoras e senhores, se vocês viram o último vídeo, vocês viram o que aconteceu, tá? Eu pistolei, tá? Eu não tava mais aguentando esse chefe e o fato dele ser extremamente cheatado e agora chegou a hora da minha revanche, da revanche, da revanche. Inclusive eu vi uma cutscene que eu nem lembrava que tinha, tá ligado? Que no caso é a cutscene que ele fecha a pista e fala que eu sou patético, basicamente. Então, vamos ver quem vai... Acorda, Crash, desgraça. Vamos ver quem vai ser patético dessa vez, porque agora eu vou apelar. Eu vou de Crunch. Pois é. Camarão que dorme, a onda leva, né? Vambora. É legal que aqui, tipo, ó, só tem essa cutscene, tá ligado? Ele abri na pista e a gente tenta de novo. É como se, tipo, a nossa derrota fosse canônica, né? Isso eu acho bacana. Então vamos lá, senhoras e senhores. Eu vou tentar mais uma vez e a gente vai ver. Se eu vou conseguir passar. Provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas a gente vai tentar de qualquer maneira, tá? Eu preciso pegar o jeito daquele atalho. Inclusive eu vi como faz o glitch que eu falei pra vocês, tá? De pular. Você não pula uma pista. Você pula uma parte da volta, tá? Eu confundi. Eu vou só mostrar pra vocês aqui. Se eu acertar, beleza. Se eu não acertar, que se dane, tá ligado? É o seguinte, é logo aqui no começo, ó. Se você vier pra cá, no caso, e acelerar aqui do lado, sem entrar no portal, Olha o que acontece. Dá uma ligada. Deu errado. Deu merda. Pera aí. Vou tentar de novo. Vamos ver se foi. Aí, ó. Tá vendo? Você já é dropado lá na frente, tá ligado? Então como eu caí uma vez, eu vou seguir aqui. Eu não vou nem reiniciar a corrida porque, enfim, eu já caí uma vez. Então já deu uma equilibrada boa aqui na batalha. Eu ainda tô em último, né? Então tá tudo safe. Tá certo. Achou ruim? Reclamou? Problema seu. Então vamos lá. Partiu. Vamos só no push aqui. O bom é que o Crunch é mais rápido. Eu tenho um pouco mais de segurança jogando com ele. Caceta, Crunch burro. Eu que sou burro aqui. Tá, vamos lá. Eu vou ter que fazer uma virada muito bonita aqui, mas pelo menos ainda a primeira volta. Tem chão ainda, gente. Tem chão. Literalmente muito chão. Vamos ver se é que... Então vamos resetar a corrida, né, gente? Vamos resetar a corrida. Ah, 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 ah! Falhou de bosta! Vamos lá. Agora eu vou me manter aqui, ó. Vou me manter na frente dos Lacaio, pelo menos. Olha essa bosta dessa física, mano. Meu Deus, eu dou um driftzinho pra parede e ele se lasca. Inclusive eu vi a crítica de vocês aí nos comentários do último vídeo a respeito do Fresh Intro Kart. Eu perguntei se vocês gostavam do jogo, o que vocês achavam. Tinha umas críticas muito válidas. Eu acho que a mais completa que eu vi lá foi a do Kings Games. Inclusive, um abraço pra você, meu consagrado. Ainda tem que reagir à série dele do Fresh.ez, tá ligado? Vou fazer uma série de react aqui, porque eu sei que é uma série bem longa. Se lasque, velho! Se lasque, gordinho! Se lasque, gordinho! Obrigado. Ah, eu sei que não. Infelizmente. Pelo menos os Lacaio, se eles passam por mim, eles não pegam a liderança, tá ligado? Então é... Nossa, eu nem preciso pular naquela parte. É isso que tava me lascando. Eu tava tentando dar um pulinho ali. Nem preciso, só ir reto. Então já achei. Então agora vem. Você não vai ter por não. Olha a merda da sua boca, por favor. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou... Controle! 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 Controle simplesmente desistiu, gente. Ele desistiu. É isso. Aqui eu preciso focar um pouco nas... Pênis! Pênis! Agora que se dane, né? Já perdi o item que eu tava, né? Pênis ambulante! Vai, pega aqui, míssil. Pega aqui, míssil. Pega aqui! Pega aqui! Pega eu aqui, seu otário! Ele passou, né? Ele passou. Merda. Tudo bem, não tem bem, ó. Posso passar ele aqui, ó. Atravessando o teto. Uh, uh, vai se lascar! Isso, quase que eu tomei uma bombada, igual na outra parte. Eu odeio esse maluco. Eu detesto o Velo, mano. Ele é um corredor muito maldito. Aí, ele pegou o item. Pega! Yes! Passou. Nice. Se ele tiver com o míssil, eu vou ficar muito bravo, mano. Eu vou ficar muito bravo, mano. Eu vou ficar muito bravo, mano. Sem dar boost? Você me desafiou a fazer isso? Caraca, que bacana, velho. Da hora. Bacana o desafio. Eu não vou aceitar. Você acha que eu vou aceitar? Você acha mesmo que eu vou aceitar esse desafio? O quê? A hitbox é quebrada. A hitbox é ridícula de quebrada. Não é possível, cara, que eu caia nisso, velho. Não é possível. Vai se lascar, velho. Vou checar, velho. Não é possível! Cara, que hitbox escrota, irmão. Ele vai tacar bomba aqui, eu conheço. Conheço. Tô calmo, gente. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo, tô tranquilo. Tô de boa. Dá pra ganhar ainda. Dá pra ganhar. Nossa senhora. Bate na mãe pra ver se a gorda voa. Bate no amante também pra ver se ele manda a mãe voando. Desgraça! Ai, dedo brilha! Eu nem sei o que eu falei, mano. Nem sei o que eu falei. Eu não vou tentar pegar o atalho, porque se eu errar... O atalho não, né? O glitch, né? Porque se eu errar, você errou, né, gente? Não sei o que o maldito do maluco tá, velho. Vou pegar isso aqui. Toda hora eu tô pegando o 10 zumpa aqui e eu tô errando que nem um imbecil. Então, que se dane essa zumpa. Nossa, o maluco tá ali em cima, velho. Nossa, mano. Ele é muito rápido. É muito difícil ganhar desse trouxa, velho. Ele é pior que o Oxide. Acreditem se quiser. É pior que o Oxide. Eu vou tacar no... Eu vou tacar no cutiquinho que tá vendo esse vídeo, essa bomba. Não tem em quem tacar essa bosta. Nossa, não tem a bombinha, jeju. Beleza. Ok. Tá, eu tenho mais chance de acertar ele aqui. Tenho mais chance de acertar ele. E eu vou pegar agora! Mentira que errei! Controle, por favor, não faz cagada agora. Pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada. Última merda de volta. Isso aí, Crunch. Isso, vem pro Crunch. Isso aí. Cara, aqui eu não vou nem... Eu não vou nem arriscar muito. Opa! Interessante. 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 Quem ganhou mesmo? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou, gente? Hã? Quem ganhou agora? Primeira? Quem ganhou? Quem foi que ganhou? Eu não ouvi vocês falando quem foi que ganhou. Foi nóis! Vou até ficar com essa câmera. Nossa, ele deve ter batido de boca no bagulho. Ganhei despi merda em menos de 5 minutos. E ganhei uma cutscene também. No caso, é o final do jogo que a gente já vai ver. Então, GG. É isso. Tá? Treinei na minha mente. Eu nem joguei desde então. Vamos ver o final do jogo. O final. Falso. Tá bábro, é? Não tá mais, não. Você ganhou o circuito da galáxia. E você colocou bastante um show. E eu sou o meu nobre? Você está agora liberto de ir. Obrigado. Certo, enviá-nos embora. Bem, você quer dizer a Terra? Mas agora eu tenho que destruir a Terra. Desde que você não quer mais destruir a Terra, você tem que ir embora. Eu pensei que eu estava bem claro sobre isso. Isso não é verdade. O que você quer dizer? Você está livre de ir. Nós não vamos de qualquer forma. Nós vamos continuar a corrida se isso é o que custa. Muito bem? Então, basicamente, o que acontece é assim. O Crunch, ele propõe uma revanche para que o Velo não destrua a Terra. Só que aí ele dá a calma. Ele fala, ó, a gente pode fazer uma revanche. Só que primeiro você precisa pegar todas as minhas relíquias. Mesma coisa do CTR. Então a gente vai reenfrentá-lo. Numa forma diferente, como vocês vão ver depois. Mas, basicamente, sim. Vamos reenfrentá-lo de fato. E é isso, mano. Vamos reenfrentar o Velo. Só que agora a gente precisa pegar todas as relíquias de tempo dele. Antes de reenfrentá-lo, tá? E o que isso significa? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui. Primeiramente. Ó, eu estou no grau. Nice. Velos Vault. Isso aqui a gente não abriu antes. Isso aqui é um lugar novo. Exclusivamente desse ponto aqui. Agora, o que a gente vai achar aqui? Basicamente... A Coco está se divertindo de ser jogada lá no outro planeta. Lá em Marte, tá ligado? Olha que cena bonita, velho. Deve ser uma arena de batalha isso aqui. É por isso que tem essa imagem. Então, assim, galera. Temos aqui os torneios do CTR de Playstation 1. Que, no caso, a gente precisa de quatro moedas CNK para acessar cada um de sua respectiva... Cala a boca! Sua respectiva cor, tá? Então, temos o roxo, temos o azul, temos ali o verde e temos aqui o vermelho. Quatro torneios. E aqui é a pista da Hyperspace Way. Você não tem o suficiente... Cala a porra da boca, pelo amor de Deus! Enfim... É... Aqui na Hyperspace Way precisamos de quatro diamantes. Como a gente pega os diamantes? Terminando os torneios. Ou seja... É bait. Ele fala que você só precisa das relíquias. Ah, nem precisa das moedas CNK. Você precisa. Porque sem as moedas você não consegue terminar os torneios. Sem os torneios você não pega a última relíquia. Então, a gente tem que pegar tudo. 100% do game. Pra gente liberar os 101%. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. 19 não é 20. E é isso. Por onde que eu vou começar? Eu acho que eu vou começar... Pela pista que eu perdi e fiz bosta. Tá? Que é essa aqui? Essa aqui é qual? Fenômena. A pista fenomenal que eu tanto odeio. Essa aqui, na real? Deixa eu ver que pista que é. A gente esqueceu algumas coisas, né? Fenômena. Não, até que... Fenômena a gente também não pegou nada. Mas eu posso tentar pegar as coisas de Technique, pelo menos. E aquela relíquia de Fenômena que a gente não pegou, tá ligado? Então, vamos lá em Technique. Bora fazer a boa. Inclusive, você... Nossa, velho. Eu fiquei tão puto. Falaram que... Sabe aquela caixa? Acho que é a Assembly Lane, né? Que eu não peguei. A caixa da Assembly Lane que eu perdi... Ela tá invisível. Pois é. Ela tá invisível. Ou seja, não consigo pegar esta merda, tá? Eu vou pegar a moeda da Electro aqui. Então, parece que eu só pego a caixa quando eu passo por ela. Mas eu não... Por isso que eu não vi aquela caixa. Eu cacei essa bosta. Eu não vi a caixa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pegar as moedas aqui. E vamos pegar já a última relíquia que a gente mata a Technique. E depois a gente pode ir para os outros Warp Rooms. Tá bom? Beleza? Beleza, Creuza. Beleza na represa. Então, vamos lá. Eu adoro essa imagem, cara. Essa imagem é muito boa, velho. E partiu, gente. Partiu. Inclusive, eu vou ter que mostrar pra vocês o final verdadeiro do... Da campanha do Cortex, né? Da campanha do time do Cortex. Só que isso aí eu vou mostrar em vídeo. Não vou mostrar na gameplay. Porque senão eu vou ter que pegar tudo de novo. E não tem necessidade, como eu falei pra vocês. Voa, passarinho! Eu estou em frente! Agora eu vou ter que achar onde estão as letras aqui. Primeira coisa que eu tenho que pegar as letras. É, eu acho que tem uma por aqui. Primeiro. Tem, bem aqui, ó. Bem de frente, ó. Essa foi bem fácil, na real. Foi ridículo. Vamos, Coco. Carrega o nosso poder do amor. Valeu, meu nobre, ó. Cortex! Falou! Haha! Oxide! Vamos fazer cosplay de cutscene. Falou! Cutscene não, de loading, mãe. Idiota. Nem parece ali na cutscene. Ele é esquecível demais, velho. Ele e o time do trânsito, velho. Beleza. Tá, ok. Tem, tem... Ali! Eu quero voltar e quero pegar. Eu vou voltar e vou pegar essa merda. Pronto. Não vou ficar na, 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 na expectativa de, tipo, pegar nas outras voltas e acabar não pegando. Todo mundo se ferrando aqui. Inclusive eu. Também não achei isso engraçado, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá. É melhor olhar o seu seis, ele fala. É melhor olhar o seu traseiro, né, no caso. Ele fala seis pra ser family friend. É melhor olhar a tua raba bonita, igual eu estou olhando. Nossa, eu que taquei isso? Pra onde que foi isso aí? Eu deveria ter guardado. Ah, não. Tá aqui. Tá vindo. Tá vindo. Tornado tá vindo. Tornado, pra quem não sabe, é a substituição do cristalzinho. Opa! Olha o K aqui, ó. Ah, o K foi fácil pra caceta. Pronto, pra pegar as letras. É só eu ganhar agora. Vai, Coco, faz a boa pra nós. Tô em sexto, irmão. Rapaz. Nossa, parece a porra do velho falando aí. Vai, eu vou acelerar em cima do acelerador. Boa, parabéns, Gabs. Eu vou guardar pra usar ainda ali na frente essa bosta especial aqui. Quanto mais tempo eu manter, melhor. Opa. Tem cinco. Seis. Ah, droga. Cortou os boost, mano. É uma sequência. É, eu sei. Eu sei. Eu sei quem é. Pega a umpa, vai. Como que eu não peguei essa zumpa? Meu irmão. Nossa, que bonita essa curva. Que curva linda. Pronto. Tomei em segundo. Eu vou pegar isso aqui agora. Pronto. Melhorei minhas habilidades. Agora, o filho chora e a mãe não vê. Partiu, meu nobre. Partiu, meu nobre. Agora eu passo de você. Eu não tô pegando nada que sirva aqui, né? Eu não peguei nada desse... Que isso? Puxa, o bagulho levitando ali, mano. Bom, tudo bem. Você vai tomar hit agora mesmo? Você é burro. Né? Né, Dinho? Você tá meio dodói por causa desse bagulho na sua cabeça. Eu entendo, ó. Pega isso aqui, ó. Você vai melhorar. Confia. Como que ele não pegou? Ele passou retinho, mano. É hitbox convencional, tá ligado? Só funciona quando é convencional pro roteiro da história. É isso. Ah, e agora funcionou essa bosta. Eu parei o torpedo ali, o míssil. Nossa senhora, bate de boca. Filha da mãe! Pega aí! Pegou mesmo, caraca! Tiro certeiro, velho. Nossa, eu ferrei muito pro Dingo ali, velho. Ferrei hard com ele. Bullshit! Beleza, ainda bem que são menos pulos aqui. Uh-uh, que um retão! Vamos lá. Vamos retão aqui pra já aproveitar que o portão ele dropou, né? Então, é mais rápido por aqui. Apesar de ser mais legal você pular, né? Eu acho mais legal você pular pelos portões, mas enfim. Essa aqui é a nossa penúltima run nessa fase. Lembrando que a última vai ser no torneio, tá? Até porque a Relíquia a gente já conquistou aqui. E eu acho que foi de Platina, inclusive, né? Foi ótimo. A galera tá meio perto de mim. O Dingo e o... E o Moelete do Fomage ali. Eu vou falar o Moelete, é mais fácil. O Moelete do Fomage é muito complexo, eu sempre esqueço. Pega aí, meu nobre. Ó, partiu! Nice. Garantimos a moeda. Peguei todas as letrinhas. Só falta agora... Bastante coisa aqui. Falta coisa pra cac... Nossa, olha o zóiã torto dele, velho. Caraca. Nossa, essa cara do trance, mano. Mano, cada pulada de pod é um meme. Cada pulada de pod é um meme. Não tem como, velho. Não tem como. Vamos lá, então, minha gente. Eu acho que eu vou tentar fazer a pior parte. É pegar aquela bosta daquela relíquia, mano. Ai, ai, gente. Ai, ai. Ó. Física top, gente, ó. Física topzera. O boss ali. Tá. Assembly lane. Não, aqui é pra ir pro outro Arp Room, no caso, né? Fenômena. É aqui, minha gente. É aqui, né? Nossa, o que é isso, mano? Deixa eu só confirmar isso aqui mesmo. Eu posso estar falando bosta. É Assembly lane, mano. Droga! Prefiro eu estar errado. Nossa, eu odeio essa frase. Vamos pegar a relíquia primeiro, vai. E eu vou de... Vou de Crash. Não sei, o Crash é o mais equilibrado aqui. Como tem bastante curva, pode ser que resolva o problema. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que talvez. Eu tô com sede. E essa porra tá fedendo. O foda é que eu só posso lavar na sexta-feira. Porque eu tenho que botar pra secar, né? E como tá muito calor aqui, eu tô suando pra caralho. Tá com cheio de peixe morto. Mas tudo bem. É alguém. Bora lá, meus nobres. Vamos fazer a boa. Comecei bem. Comecei bem demais. Cadê essa caixa maldita que eu não vejo em nenhum lugar aqui, mano? Na moral. É porque eu não sei em nenhum ponto que tá a caixa, tá ligado? Esse é o problema. Eu não sei nem onde tá localizada a caixa invisível. Pra você dar! Porra! Porra! Eu não sei onde tá localizada a caixa invisível. Esse é o Bel. Esse cara mete uma caixa invisível. Eu sei que não é propostal, gente. Mas porra, vai se ferrar, tá ligado? Vai se ferrar. Pode ser problema até do emulador. Não necessariamente do jogo. Eu tô jogando emulador, pra quem não sabe. Porque o desempenho é melhor. Será que a caixa tá ali em cima, mano? Na hora que eu pulo do atalho? Sei lá, mano. Pode ser que esteja. Porque eu lembro de ter perdido uma caixa estranha ali, tá ligado? Porque depois eu não vi mais a caixa. Pode ser que esteja ali mesmo, mano. Ai, caceta. Booyah! Booyah, mano! Ok. Vou pegar essa caixa aqui. Dropou. Virou. Dropou. Virou. Tô tentando fazer isso pra pelo menos o bônus de 10 segundos conquistar. Tô pegando as caixas mais treta agora, pra depois ficar mais de boa. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer o caminho certo aqui, tá? Vamos pelo meio. Depois vamos pela lateral esquerda e depois pela lateral direita, pra gente ter certeza que pegou tudo, beleza? Vamos lá. Acelera, Crash. Acelera! Boa. Nice. Se eu peguei essa caixa, eu tô um pouco mais tranquilo já. Eu acho que tá ali, mano. É. Pau no meu bundão, né? Essa caixa é muito estranha, velho. Essas caixas são muito esquisitas, velho. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas as caixas são esquisitas. Se dane. Vamos passar agora por aqui, tá? Lembrando que eu vou ter que precisar entrar no atalho ali, pelo caminho mais idiota possível. Porque o Crash, ele não consegue manter uma linearidade quando você tá driftando. É por isso que eu sempre evito ficar, tipo, driftando toda hora. O CTR, você tem um conforto. Aqui não. Só tem esta bosta. Nessa insegurança maldita. Ali é a caixa, mano. Eu não sei onde tá, velho. Parece que é saindo o atalho, mas não sei que parte da pista é aquela, velho. Não fica claro, tá ligado? Vai se ferrar, Crash. Vai. Cagar. Agora eu vou precisar, vou ser obrigado a pegar o atalho. Caixinha de três. Parabéns, idiota! Nossa, eu vou ficar puto de novo, velho. Namora, eu vou ficar puto com esta merda! Puta, que pariu, mano. Que bagulho escroto, velho. Faz nem sentido pra mim esta bosta. Lá por cima da caixa, tá ligado? Você é um imbecil! Não é caixa no atalho, mano. Eu não sei que caixa que é. Que se exploda essa caixa também. Que se exploda e vira um Megazord, velho. Se exploda, vira uma estrela cadente e vai explodir junto lá, mano. Puta, merda, velho. Não esmaga. Obrigado. Nossa, esses efeitos sonoros são horríveis, né, irmão? Eu vou pegar isso aqui, que isso aqui me deixa mais agoniado pra pegar. Pegando agora eu já fico mais claro. Eu juro pra vocês, mano. Eu não faço a menor ferrada ideia de onde que tá aquela caixa. Não sei. Não sei e não ligo também. Ah, se exploda essa caixa bosta também. Vocês viram alguma caixa de um aqui? Tipo, vocês têm algo... Com certeza vocês têm. Vocês já devem ter ido atrás pra ver e tal. Mas, tipo, eu não faço a menor ideia. Eu não posso parar pra ver agora. Por quê? Porque eu tô gravando! Peguei. Eu achei que ele ia... Se eu não batesse, ele ia pular por cima da caixa. Ai, marsupial maldito de bosta! Ah, já peguei tudo aqui. Nice. Já peguei essa caixa estranha do cacete. Vou ter que pegar essas caixas do Atalha, mano. Vai ser meio embaçado. Mas, de qualquer maneira, eu vou perder uma caixa. Então, tipo... Porque eu não sei onde tá a caixa. Infelizmente! Então, eu vou tentar ao máximo acelerar aqui pra... Fazer um bom desempenho nessa bosta. Pô, legal. Valeu, câmera. Obrigado aí de paixão, câmera. Nossa, pra drifitar em área anticrapitacional é a mesma coisa que você colocar um dedo no rabo... E explodir o seu dedo. Acender igual o ET, tá ligado? Meu santo, velho. Quer ver que eu não vou pegar? Eu não vou voltar se eu não pegar. Ó. Olha essa merda! Todo dia é isso, velho. Pô, tudo bem. Tem uma chance ainda. Tem uma chance ainda. Tem uma chance, gente. Ó, olha a chance aqui, ó. Ó. Esse detalhe é muito ridículo, velho. Eu odeio esse detalhe. Ok, talvez... Talvez, talvez... Dê. Se eu não fizer cagada agora, dá. Agora eu vou pela direita e vou pegar as caixas da direita aqui. Pronto. Ah, não peguei o turbopad? Ok, não tem problema. Bom, essa aqui é a GG. A gente já pegou, apesar de ter sido o inferno. Já pegamos. Se eu pago até platina. Claro que não, né? Se eu tivesse pegado a última caixa mágica... As últimas duas, né? Porque faltou duas. Faltou a mágica e faltou a bosta lá que eu puli por cima. Tem um idiota. Gente do céu, mano. Nossa, é por isso que eu não gosto das relíquias. Eu odeio as relíquias disso aqui, mano. Eu não gosto das relíquias, tá ligado? Eu não curto as relíquias, velho. Porra. Enfim. Vamos prosseguir. Dá pra pegar as moedas CNK ainda. É, obrigado. Valeu, meu nome. Vamos pegar já a moeda daqui, já. Pelo menos eu já me despeço dessa fase por hora. E manda ela a merda. Vamos, Coco. Coco com roupinha do Crash Twin Sunnit. Adoro. Adoro. Na verdade é o contrário, né? No Twin Sunnit. Foda-se. Pronto. Eu acho que... Peraí, eu não fiz o desafio roxo do... Do outro Warped Room. Posso fazer isso, então? Posso fazer isso? Nossa, olha o tamanho dessa cabeça! Meu Deus, eu não consigo ver nada. Tira essa cabeção daqui, ó. Cabeça de nós todos. Ou de Minêutron 2. Diminuiu com o velho Boomer. Ok. Essa aqui foi fácil. Pelo menos as letras são... Significantemente mais fáceis de pegar. Doinda aquela do atalho. Tá vendo? Peguei de primeiro. Ah, mas eu já tô aqui, velho. Quer saber? Se dane. Nas duas... Obrigado. Vamos saber que eu peguei. Eu não sei o que eu tô fazendo mais, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo! Eu não consigo botar pra baixo. Prova de outro lado. Nossa, eu vou ter que... Cala a boca, coca. Eu sei o que eu tô fazendo. Confia! Todo mundo se atropelando. Ninguém tem respeito pelas leis de trânsito aqui, né? Foi meu alarme, gente. Desculpa. Que brato! Peguei essa bosta. Por que você? Oh, 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 oh. Mas se ferrar você também. O último deve tá aqui, né? Essa merda. Provavelmente. Peguei a caixa dos X-Men, mano. Se dane. Olha onde tá! O que? O que? O que? Caralho, mano. Nossa, velho. Que lugar. Que bosta pra botar essa merda. Nossa, se o Crunch me der o poder do amor... Agora ferrou, velho. Nossa, se dane vocês todos, mano. Vai todo mundo de base. Se lasque. É, o Crunch foi de base. Quase foi, também. Nossa, em sexto lugar, mano? O que? Vai ser bapro demais. Nossa, que delícia! Ai, que satisfatório. Nossa, olha a velocidade que ela chegou. Lembre-se que é beginner, senhoras e senhores. Não se esqueça. Ah, os três primeiros estão aqui, já. Falou, Cortex. Falou, meu nobre. Caraca, agora eu tô indo bem nos atalhos, hein? Tá vendo como esse atalho não ajuda quase nada? Tipo, não mudou nada. Eu tava junto com os caras e ia sair junto com os caras. É só pra você pegar a caixa de X mesmo, dos X-Men, pra você fazer parte da equipe. Cara, a Coco nessa pista aqui é salvação, irmão. Ligado! Item! E salvou! 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 Os itens que eu dropei aqui. Não vai ter um monte de itens aleatórios aqui. E eu vou cair um deles. Quer apostar? Ó, a TNT ali, ó. Deixei um outro ali também, pra pegarem. Isso aqui também... Acho que tudo fui eu que dropei. Puta que pariu. Puta que pariu! Tudo bem. Ainda dá pra manter a liderança. Nossa, essa porta aqui é muito boa também, né? Vamos fazer a boa. Mano, eu vou ter que ser muito... E agora eu vou ter que ser ninja. Porque eu sou beginner, mano. Ele é mais rápido que eu. Calma, gente. Concentração total. Falco total aqui. GG, é nossa. É nossa. Meu Cristo, isso aqui foi intenso. Isso aqui foi intenso pra caceta. Vamos lá, gente. Próxima pista. Nossa. Sentei na graxa. E tô com sede. Chora mais, otário. Chora mais eu, babaca. Chora. E, nossa. Virou um ponto Z, mano. Rapaz. Bom. Dá pra gente ir na outra agora, né? Dá pra gente ir na fase do boss. Pegar o último bang. E sair fora desse Warp 1 de bosta. Finalmente. Eu vou poder pegar as coisas que eu não peguei no outro vídeo. Mas isso vai ficar pro próximo, claro. Porque minha sanidade mental só vai até certo nível, gente. Eu já tô perdendo a sanidade mental com esse jogo. E quando isso acontece, eu fico na ansiedade zerar. Né? Então vamos lá. CNK Challenge. Eu vou de Crash. Crash já jogou muito nessa jogatina inteira. Chega de Crash. Ele tá na capa do bagulho Crash. E o maluco ainda tá indignado que ele pegou a coaco. Enfim. Desculpa, gente. Corfei. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer a boa. Android Alley. Pô, foi escapado. Nossa senhora. Vai na nuca do maldito. Tá, aqui vai ser meio complicado de enxergar as letras, né? Porque a fase é toda amarela. Né, irmão? Eu acho que eu já vi a primeira ali. Na lateral aqui, né? Não, era a luz. Nossa senhora. Todo mundo se ferrando. Que coisa bonita da força. Tá. Não tem o que me convença. Do contrário. Vamos manter a liderança aqui. Fala isso, Gab. Dois segundos depois ele cai num buraco aleatório, tá ligado? Ali! Dá pra voltar ali em cima? Não dá, né? Merda, só perdi tempo, mano. Nossa, eu já vi que aquela letra vai ser um pé no saco pra pegar agora. Aqueles pulos lá são muito chatos, né? Vamos lá, vai. Já tô vendo a segunda, que tava bem óbvio que ia ser aqui. Ótima primeira volta, gente. Definitivamente um desempenho exemplar. Só falta eu perder a terceira agora. Pronto. Aí vai me dar sorte na próxima volta. A terceira deve estar aqui, com certeza. Voa! Voa, voa mesmo. Rapaz. O pessoal tá se ferrando em massa aqui, hein, irmão? Parabéns pra vocês, ó. Vocês estão com pressa? O reloginho disse que não, hein? Nossa, olha a bomba. Eu vou guardar o especial pra usar depois, mano. Boa, Crash. Boa, Crash! Hora certinha pra usar o bagulho. Eu tô muito em choque dessa letra aqui, mano. Vamos tentar pegar. Tá vendo? Esse jogo é quebrado, velho. O quebrado do cacete, mano. Nossa, mano. Que bagulho escroto, velho. Eu fiz o pulo certinho. E foi por cima. Foi certinho demais, hein. Tem que ir pior. Doente. Você é doente, mano. Bora. Boa, Crash. Oxe, cadê o Crash? O Crash mergulhou, foi pro inferno, mano? Foi pagar pelos pecados, velho? Que isso, mano? Sumiu. Nossa, eu vou ter que acelerar pra cacete aqui, velho. Ah, foda-se. Eu vou usar os íteens aqui só pra ferrar todo mundo na bomba aqui. Caguei também. Só vou pegar item de primeiro lugar mesmo. Ou vou pegar uma QA com uma turba aqui, né? Claro, né? Faz nem sentido. Dessa vez, o RNG do jogo agiu certo. Por favor, Crunch. Eu nunca te pedi nada. Só pega esta merda desse C. Só isso. Só isso que eu te peço. Oh, não é hoje! Ah, tudo isso resumiu, Fios. Estou fora do meu caminho. E agora eu vou te dar uma voz horrível. Jesus Cristo, quem que essa voz horrível, velho? Era do Dingo, isso aí? Isso aí? Use-me livre, velho. O sotaque parece que você está grudindo, mas a voz... Meu Deus do céu, que bagulho tosco, velho. Quer ver o que eu vou pegar de primeira agora só pra rir? Nossa! Ah, gente, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, velho O que eu faço ali? Não posso pular? Não posso apertar nada? Eu não vou apertar nada, eu não vou pular Eu só vou passar reto Que merda de letra C de cu Zão Nossa, gente, hoje eu também não tô Eu não tô mais com sanidade pra esse jogo, tá ligado? Real oficial, velho Tenho muito carinho por ele, mas, mano, esse tipo de coisa Me faz perder o tesão de jogar Assim, o tapo reto mesmo, tá ligado? Eu vou tentar não pular aqui, ó Vamos só reto Tá vendo como tem que pular? Eu beitei o jogo Eu pulei no final Não fiquei sem pular Só que eu dei um pulinho bem antes Porra, Crash, seu maldito Da hora Nice Isso, me limpa também Me deixa limpinho Limpa meu rabo Aqui vem o Tiny Eita, peste Olha o Tiny aqui do ladinho, mano O Tiny tá como? Tá babro Tá babro Beleza, peguei as letras lá na primeira volta O resto é GG Só mantou Só mantou a liderança da corrida Sem ser atropelado por um trem da Sé, né? Aqui vem o Tiny O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não sabia que o Crunch era mágico desse tipo Não sabia Não sabia Ah, pega essa bosta Meu Deus Ainda bem que eu tenho outro O bagulho não vai pegar, quer ver? Para de me caçar, então Morre, ô míssil Deus me livre Que agonia desse míssil, velho Comigo os míssils Vai tudo pra bunda, né? Alá, velho Que isso? Que isso? Que isso? Do nada, irmão Seu merda Nossa, alguém foi de base E outra pessoa Ah, vocês são muito burros Vocês não merecem a liderança Não merece Não merece, não Pelo amor de Deus Vocês são muito burros Não conseguem aproveitar uma liderança Vai todo mundo de base aqui Nossa, três TNT Pra que eu quero essa merda? Gente, eu queria voar de novo Eu queria aprender a voar de novo Eu não sei o que eu fiz Mas eu acho que eu pulei tão alto Na lateral Que o poder antigravitacional Achou que eu tava na outra parede Ele me travou no ar Eu saí voando, mano Bom demais, velho Aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo, meu irmão Nossa, eu vou Vai todo mundo de base Se dane Vai todo mundo de base Tô nem aí Ah, comigo o Miss faz isso, né? Ah, tá Bom, pegou Ok, vamos lá Achei que o Miss ia embora Vamos de atalho Faz a boa crunch Cuida com o limpador Pô, caceta Despertador Pronto, gente GG É nossa Cadê o Crash, mano? Tá no inferno de novo Nossa Gente, do céu Isso foi engraçado, hein? Parabéns, Crunch Ótima animação de vitória Ó o zoião tortão Ok, gente Minha sanidade já foi pro caceta Eu vou encerrar esse vídeo por aqui No próximo vídeo Temos um novo Warproom pra... Acho que é a primeira vez que eu vejo esse maluco no pódio Ou uma das primeiras, não sei Enfim Próxima parte Eu vou pra outro mundo Que no caso é Fenomena, né? Um mundo fenomenal E vou pegar tudo de lá Que são três relíquias Três moedas CNK E aí, então A gente vai pro rolê E tem a moeda roxa também, tá ligado? Aí a gente vai pros torneios Que são as últimas coisas que tem Hyper Spaceway E GG Tá bom? Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu definitivamente odiei Odiei com todas as minhas forças, tá ligado? E, enfim Se vocês não deixaram o like aqui ainda Se inscrevam Eu não... Pra que eu quero ir pra Terra? Puta, planeta escroto, mano A gente só faz merda na Terra Enfim Deixa um like aqui embaixo Se inscrevam se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Aqui eu trago tudo mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Especialmente as minhas decepções De Crash, né? Inclusive esse jogo aqui E é isso aí, meus consagrados A gente se vê no próximo vídeo Um beijão pra vocês Se preparem Porque o bagulho vai ser louco Que aqui eu tenho bastante coisa pra fazer Então, ó Falou, valeu pra vocês É nóis, valeu, valeu Vou voar de novo pro Crunch aqui Porque é legal pra caceta Falou, valeu, tchau Tchau pra você também, Crunch É isso Enfim Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho